Eu moro em essa não, ao perder esse tempo, e sai amor às onze horas, só amanhã, antemanhã. E além disso, mulher, tenho outras coisas, minha mãe não dorme quando eu não chegar, sou filho único, tenho a minha casa quando olhar. Sou filho único, tenho a minha casa, namorado, não posso ficar, não posso ficar demais, sofrimento com você. Sou sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em essa não, ao perder esse fim, que sai agora às onze horas, só amanhã, antemanhã. E além disso, mulher, tenho outras coisas, minha mãe não dorme quando eu não chegar. Sou filho único, tenho a minha casa, namorado. Sou filho único, tenho a minha casa, namorado.